Carneiro Nissan, tecnologia japonesa fabricada no Brasil, Avenida Epitácio Pessoa, Expedicionários, 3515919, seu seminovo está na Ponto 7 Veículos, Avenida Nossa Senhora de Fátima, Torre, em frente à Igreja São Judas Tadeu, WhatsApp 986897777. A Toyota decretou há quatro anos atrás um desafio ambiental global, zerar a emissão de CO2 produzido pelos seus veículos até 2050. Inclusive, um dos CEOs da marca afirmou este ano que até 2025 terá pelo menos uma versão híbrida ou elétrica para cada veículo da marca. Como eu havia dito, a nova RAV4 possui duas versões, AS e ASX, ambas com a mesma motorização. Motor 2.5, 16 válvulas, 4 cilindros, alimentado com gasolina, gerando aí 178 cavalos. Associado, é claro, aos três motores elétricos, que combinados com o motor a combustão, geram 222 cavalos. Ambas as versões também com sistema de tração integral. Na verdade, os únicos itens que diferem a versão S para a versão SX são abertura elétrica do porta-malas por chave e também por sensor, pedal shift, piloto automático adaptativo ou controle de cruzeiro adaptativo, como queiram chamar, carregador por indução, o lane assistem, que é o alerta de mudança de faixa e o teto solar. Então, toda vez que eu me referir a algum desses itens, vocês entendam que são itens exclusivos da versão SX. No demais, permanece tudo igual. Assim como o Prius, a RAV4 não é um híbrido plug-in. Ela não necessita de tomada para a recarga das baterias. Esse sistema de recarga, essa retroalimentação, ela é feita de forma autônoma pelo motor a combustão, associado ao motor elétrico. Inclusive, também usa energia dissipada pelos freios para recarregar também a bateria. Vamos dar um 360 aqui pelo carro para a gente ir lá para a cabine. Vem comigo. Vale lembrar que a nova RAV, ela está montada sobre a nova plataforma TNGA, a mesma que receberá o novo Corolla híbrido. Em relação às dimensões da nova RAV, elas são basicamente as mesmas. A alteração mais significativa está na distância entre o eixo, 3 centímetros a mais, favorecendo, é claro, o conforto daqueles que vão no banco de trás. O design da quinta geração da RAV ficou bem agressivo, imponente, com essa frente grandona, vincos aqui no capô, os faróis em LED. Aqui nessa grade frontal, você percebe os sensores dianteiros e aqui ao centro, a logomarca da Toyota em azul, fazendo alusão a um veículo híbrido. Aqui na parte inferior do para-choque, uma peça com detalhe prata, que deixa o carro aí 18 centímetros do solo. Vamos agora para a lateral do carro. Na parte lateral, apliques na caixa de roda. Você percebe também que as linhas estão combinando com todo o recorte do carro, a roda em 18 polegadas. Aqui na maçaneta, um detalhe cromado, dando aquele visual um pouco mais charmoso ao carro. Lembrando a vocês que a distância entre eixos, ela cresceu aí em mais 3 centímetros. Retrovisor, aqui também elétrico, com repetidor de seta. Aqui na parte de cima, rack de teto integrado, também com aerofólio integrado aqui na traseira. E ali em cima, antena estilo tubarão. Aqui na traseira, temos uma lanterna quase 3D. Isso porque ela tem uma leve projeção para fora. Tampa da mala, um detalhe prateado, que conecta uma lanterna à outra. E aqui, a mesma peça prateada. Tem lá na frente, temos aqui também atrás. E é claro, dupla saída de escapamento. Aqui no cockpit, nós temos uma bancada com ajustes elétricos. Isso para o motorista, inclusive com ajuste de lombar e duas memórias. A bancada também é ventilada, tanto a do motorista como a do passageiro. O painel, uma tela em TFT, aqui no central, de 7 polegadas. O volante, ele é revestido em couro, também com comandos multifuncionais. Os dois airbags frontais. E falando de airbags, aqui são 7 airbags. Os dois frontais, airbags laterais, de cortina e também airbag de joelho, aqui para o motorista. Vamos partir agora para o console central. Tela multimídia de 7 polegadas, ar-condicionado digital dual zone. E aqui, lembra que eu falei da ventilação nos bancos? Aqui temos os ajustes da ventilação dos bancos para motorista e passageiro. O freio de estacionamento é por acionamento elétrico, com a função holding. E temos aqui três modos de condução. O eco, o normal e o esporte. Lembrando também que para o sistema de tração, quando você precisa de um terreno um pouco mais acidentado, a gente liga aqui também a função trail. Esse EVMODE seria quase um quarto modo de condução. Isso porque ele prioriza o desempenho do carro pelo motor elétrico. Mas isso está limitado a uma certa velocidade. O acabamento aqui, ele é todo em soft touch. O câmbio, ele é CVT, aquele câmbio de marchas contínuas. O recorte da bancada, meu amigo, é belíssimo. Você pode acompanhar aí. E melhor do que tudo isso que eu estou falando, é o desempenho do carro na estrada. Você sabia que a frota de veículos na Paraíba cresceu 156% em 10 anos? Necessidade ou paixão? Pensando nesse segmento, o SEBRAE traz em 2019 o maior evento de mobilidade urbana do estado. A Expo Motor Paraíba. Serão 8 mil metros quadrados voltados para a mobilidade urbana e tecnologia. E uma expectativa de público de 4 mil pessoas. A programação inclui carros elétricos, híbridos, exposição de peças e acessórios para carros, motos, bikes e caminhões. Palestras tecnológicas, de gestão, financeiras e a realização de um hackathon com soluções para segmentos de mecânica. E ainda, apresentações com pilotos e 16 atrações de imersão tecnológica. Incluem exposição de peças com realidade aumentada, interações com produtos através de realidade virtual. E ainda, simuladores dimensionais para experiências expositivas e instrutivas. E também, linhas de financiamento e espaço para negócios. Na Expo Motor 2019, estarão num só lugar montadoras, concessionárias de veículos, fabricantes de autopeças e fornecedores de serviços e produtos automotivos. Dias 8, 9 e 10 de novembro, no Centro de Convenções de João Bessoa. O único evento da Paraíba voltado para carros, motos, bikes e caminhões. Expositor, não fique de fora. Reserve já o seu estande e participe da Expo Motor 2019. Ligue 0800 570 0800. E aqui na Carneiro Nissan, você encontra o seu Nissan zero quilômetro com taxa zero. E também tem Nissan Versa e Nissan March 1.6 com preço de 1.0. Fala, galera do Autoplay. Estou aqui com o meu amigo Grisa para falar das condições que nós temos aqui na Carneiro Nissan. Kicks com parcela de R$ 6,99. É isso mesmo que vocês estão vendo aí. Parcela de R$ 699. Você vai levar o seu Kicks zerinho, zerinho. E tem March. E Versa 1.6 pelo preço de 1.0. É isso mesmo. Carro 1.6 pelo preço de 1.0. Como é que a gente faz isso? Vem conferir. Carneiro Nissan Epitácio Pessoa 1758. Então não perca essa oportunidade. Venha já buscar o seu Nissan zero com taxa zero. Aqui na Carneiro Automotores da Avenida Epitácio Pessoa. Chegando agora aqui no bairro da Torre, na loja Ponto 7 Veículos. E vamos conferir as ofertas da semana com os nossos amigos Neide e Zezinho. É isso aí, Maron. Hoje nós temos aqui a Ponto 7. Escolheu uma grande oferta aqui. Essa Torre 2017 4x4 Freedon. Preço imperdível. R$ 90.900 apenas por R$ 88,900. Super oferta do mês de outubro. Neide, a outra oferta aqui é com você. É isso aí, painho. Nossa oferta de hoje, Classic LS 2014, novíssimo, de R$ 24,900, por apenas R$ 22,900. Venha conferir conosco. Show, show, show. É com você, Mário. Então venha buscar o seu seminovo na Ponto 7 Veículos, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 19 e 25, no bairro da Torre. É bem facinho ir em frente à Igreja São Judas Tadeu. Se você tiver alguma sugestão de matéria, então é só entrar em contato com a gente através das redes sociais que estão aparecendo aqui no rodapé do seu vídeo, do Instagram, no nosso direct, beleza? Inclusive a matéria da semana passada foi sugestão. Afinal de contas, o autoplay é nosso, né? A maioria das nossas matérias é sugerida por vocês. Isso é muito importante. Essa interação com o público é muito importante para a gente. Então manda matérias, comenta aí nossos vídeos também no YouTube. A gente quer saber o que você pensa, porque esse programa é feito para você que está assistindo aí do outro lado. Nós estamos num mês comemorativo, um mês que completamos dois anos no ar na TV Tambaú. O autoplay existe nas plataformas das redes sociais há quase três anos. Mas na televisão, dois anos a gente está completando agora neste mês. É um momento muito especial. E de forma mais elegante a partir do dia que eu entrei. O Cássio Contes foi contratado, foi contactado, o Emílio Camanzi também, Gerson Campos. Mas infelizmente a verba não deu. Aí entrou em inglês. A gente estávamos passando no meio da rua. Tem o que aí, tem o que aí. Tem o que aí, quem é o pessoal. A gente estávamos passando no meio da rua. E eu trocando pneu no meio da rua, pneu bate o carro. Fazendo stories. Mas esse rapaz tem jeito, ele tem futuro, esse rapaz aí. Aí me resgataram. Resgatamos e agora ele é um artista de televisão. Não fala mais com ninguém na rua. Mas galera, é tudo uma brincadeira, é claro. A gente está completando esses dois anos. Muito gratos por tudo o que aconteceu, por tudo o que Deus tem feito ao longo desses anos, desses meses, desse tempo todo. E muito grato pelo carinho de vocês aí do outro lado, que acompanham o nosso trabalho. Que entram em contato com a gente, que elogiam, que mandam sugestões, críticas, tudo. É muito bem-vindo. E a gente só tem a agradecer a todos vocês que acordam cedo no sábado para acompanhar o Autoplay na tela da TV da Baú. Ou acompanham o Autoplay nas outras plataformas da TV, no rádio, no portal. Isso é muito importante no nosso mundo. Muito obrigado a você. Muito obrigado a toda essa rapaziada que faz parte aí do Autoplay, de verdade. É isso aí. Esse programa é de vocês, galera. Então, tamo junto sempre. Muito obrigado, de verdade. Agora é horário que vocês fazem. Quer dizer o que? Eu sei. É o mesmo teste toda semana, você não tem coroa ainda. O Autoplay vai ficando por aqui. O Autoplay de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você acompanha a gente nas redes sociais, no portal tc.com.br, no YouTube. youtube.com.br, programa Autoplay. E no Instagram também, arroba, underlineautoplay, arroba, Mario Sérgio Pepe. E o teu é como, Nicolas? Nick, underline, Lins, underline. É isso aí, galera. Muito obrigado pela companhia de hoje. Fica agora com Romulo Soares e nossa amiga também, Rose Gonçalves. Aí no comando do Tambaú Imóveis. Valeu, galera. Bom final de semana. Fica na paz. E até sábado que vem. Por hoje é só. Foco, força e fé. Até. Fica na paz.